Oi gente, esse hospital aqui foi construído por mim e pelo Magui, tem apenas dois anos. Hoje é uma referência para todo o país. Ô Gustavo, o principal hospital aqui na região é a BR-020. A gente está acostumado a ter que sair longe em busca de médicos. Tatiana, isso não vai acontecer. Vamos regionalizar a saúde do nosso estado, construindo cinco complexos hospitalares regionais, que vão ser equipados com clínica, cirurgia, atendimento de alta complexidade e UTI. Conheça as propostas para modernizar Goiás, com cartão inteligente e a instalação de 24 mil câmeras de segurança em todo o estado. Olha, vem com a gente construir um futuro melhor para todos nós. Para isso, eu preciso do seu voto. 51 é Gustavo Mendanha, com ele a gente ganha.